Calma bi, toma, THC, DM, sempre mandando pra elas, a ideia é tua vice, mãe Se me ligar na madruga com certeza tá carente, toda hora me ligando com proposta indecente Rebola safadinha aqui no colo do gerente, dando tapa na tua cara, dando suco na tua boca Te focando com a minha prata e deixando tua chota quente Tava te esperando em casa, e tu não apareceu, não vou perguntar de novo, a doida que tu fumou Eu vou fazer diferente, hoje eu vou trocar pro gerente, cê tá gostoso pra ele, hoje eu me ganho do ponto 3 Pode essa mina me procura, essa mina perde a linha, se apertar o para ela, ela dá uma degustão Que ele faz diferente, mas ele faz diferente, dá tapa na cara e na bunda bem quente Vai menina, vai menina, vai menina, vai menina, vai menina, vai menina, vai Porque ele faz diferente, porque ela é foda na pica, ela fica, na pica vai menina, ela vai na pica Porque ele faz, pode, faz, 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 faz diferenteuję Semper na cara e na bunda bem quente Semper na cara e na bunda em quente DJ Winner Se me ligar na madruga Com certeza tá carente Toda hora me ligando Com proposta em 17 Rebola safadinha aqui no colo do gerente Dando tapa na tua cara Dando suco na tua boca Te focando com a minha prata e deixando tua chota quente Tava te esperando em casa E tu não apareceu Não vou perguntar de novo A doida que tu formou Eu vou fazer diferente Hoje eu vou dar pro gerente Cê tá gostando pra ele Hoje eu bebei bem alto, muito bem Onde essa mina me procura Essa mina perde a linha Se apertar o cara ela Ela dá uma alegria O que ele faz de diferente O que ele faz de diferente Dá tapa na cara e na bunda bem quente Vai menina, vai menina, vai menina Vai menina, vai menina Ela não quer nem saber Ela apresentando O que ele faz de diferente O que ele faz de diferente Vai menina, vai menina Ela vai dar pica O que ele faz de diferente Dá tapa na cara e na cara e na pica Nem quem Já tá com a cara e na bunda bem quente Vai menina, vai menina Vai menina, vai menina Vai menina, vai menina Ela não quer nem saber Ela apresentando Inscreva-se no canal DJ Willian A mídia do momento